Você sente dor na parte de trás do seu joelho e além da dor, sente que tem um volume atrás do joelho e que aumenta depois que você fica muito tempo em pé ou caminha demais? Se você sentir isso, você pode ter o famoso cisto de Baker. Provavelmente você já foi no seu médico, no seu ortopedista, fez uma ultrassonografia ou até uma ressonância nuclear magnética e veio um cisto poplite ou cisto de Baker ali escrito no laudo. Mas você sabe o que é? Então se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo de uma maneira simples e fácil de você entender. Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado para você, paciente. O meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista e ajudo você a se recuperar depois de uma fratura que segurou um problema ortopédico e também a viver sem dores. E por isso eu fiz esse canal com o objetivo de te ajudar ainda mais e te explicar melhor sobre o seu problema de saúde para que você tenha uma informação confiável e de qualidade para você poder se tratar e entender um pouco melhor o seu problema. E hoje eu vou te falar sobre o famoso cisto de Baker. Também é conhecido como cisto poplite. E é um cisto que fica na parte posterior ou traseira, na parte de trás ali do joelho e pode te incomodar e causar dor. Então se prepara, pois hoje eu vou te explicar o que é o cisto de Baker, quais são as causas, por que ele tem esse nome e quais outros possíveis nomes que você pode encontrar, como é realizado o seu diagnóstico e eu vou falar também um pouquinho sobre o seu tratamento. Mas antes de começar, eu quero pedir, se você está gostando aqui já desse vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar o sino das notificações e receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E se você conhece alguém que tenha uma fratura ou tenha feito uma cirurgia ortopédica, já compartilha esse vídeo com essa pessoa para ela poder saber mais sobre o cisto de Baker. Os cistos de Baker ou cistos poplítios são um dos problemas mais comuns ali no joelho. Esses cistos são cheios de líquido sinovial e eles formam um nódo ali na parte posterior do joelho, um abaulamento ali, uma bolota mesmo, né? Que geralmente pode causar um desconforto, dor e até uma rigidez no joelho. Esse cisto recebeu esse nome porque o cirurgião Dr. William Morant Baker foi o primeiro a descrever essa patologia lá no século XIX. Então, se você vê escrito no seu laudo da ressonância ou ultrassonografia cisto de Baker ou cisto poplítio trata-se da mesma coisa. Os cistos de Baker geralmente resultam de um problema dentro da articulação do joelho como uma osteoartrite, uma artrose ou até uma ruptura de menisco ou ligamentar. Essas condições fazem com que a articulação produza mais líquido sinovial o que pode levar à formação desse cisto. O líquido acaba indo para a parte de trás, posterior do joelho. A maioria dos cistos de Baker melhora com tratamento não cirúrgico, dependendo da lesão que acompanha, né? E que inclui mudanças na atividade física ali, na sua atividade do dia a dia e medicamentos anti-inflamatórios. Alguns cistos podem até desaparecer por conta própria, sem nenhum tratamento. Entretanto, alguns são muito grandes ou acompanhados de outras patologias ali dentro da articulação do joelho podem precisar de cirurgia. Mas o tratamento a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Você sabia que o joelho é a maior e mais forte articulação do nosso corpo? Ela é formada pela extremidade inferior ali do fêmur, né? Que fica na coxa, né? Que é o osso da coxa. Pela extremidade superior da tíbia, que a gente chama de tíbia proximal, né? Que é o osso da perna. E pela patela, que também é conhecida como rótula. Um tecido liso, escorregadio, chamado de cartilagem articular, ela cobre essas partes, né? Do osso. E eles formam daí a articulação. A articulação do joelho, ela é preenchida por um líquido, claro, transparente, né? Chamado de líquido sinovial. E ele atua como um lubrificante pra ajudar a reduzir o atrito dentro da articulação, né? E aí a gente tem pequenos sacos ali de líquidos, chamados bursas, que amortecem e lubrificam ali tanto a parte muscular, né? Os tendões e os ossos. Em adultos, os cistos de Baker, eles geralmente resultam de uma lesão, uma condição que causa inchaço e inflamação dentro da articulação do joelho, como eu te falei, né? Como a osteoartrite ou artrose, artrite reumatóide, ruptura de menisco, ruptura de ligamento, principalmente do LCA, ou outras condições que danificam alguns tecidos e levam ao aumento desse líquido. E aí leva uma inflamação e aí, em resposta a essa inflamação, o seu joelho produz mais líquido sinovial, que vai pra parte de trás, né? Em uma área mais fraca de enfraquecimento ali que tem entre os músculos gastroquinêmio e o semimembranáceo. E aí acaba se acumulando na parte do músculo e numa bursa que tem, na bursa poplítia. E aí, tanto essa parte de músculo quanto a bursa, eles incham formando o famoso cisto de Baker, tá? Em pacientes mais jovens, os cistos de Baker geralmente não têm causa conhecida e às vezes não envolvem nenhuma estrutura danificada no seu joelho. E o que você vai sentir se você tiver o cisto de Baker? É importante que você saiba que alguns cistos de Baker não causam nenhum sintoma e são descobertos apenas por um acaso durante um exame físico ou quando você faz uma ressonância magnética por algum outro motivo, alguma outra dor. Então, você pode não sentir nada ou sentir algum sintoma no joelho que não seja relacionado ao seu cisto de Baker. Quando você tem sintoma, você vai sentir uma sensação estranha ali dentro do joelho, como se fosse um caroço atrás do seu joelho. Você pode sentir dor no joelho, você pode sentir rigidez ou aperto na parte de trás no joelho e até ter dificuldade para movimentar. O seu joelho pode ficar inchado também na parte inferior da perna. Em alguns casos, se o cisto for muito grande, isso pode interferir no fluxo sanguíneo ali das veias da perna, tá? Isso pode causar dor, inchaço, fraqueza ou até dormência se tiver compressão do nervo. Ele é muito tão grande que ele pode comprimir um nervo fibular comum, por exemplo. Muito raramente o cisto pode até estourar, né? O que se chama de um cisto poplítio roto e que pode simular os sintomas de uma trombose venosa profunda, né? Essa condição de trombose venosa profunda é muito grave e pode até matar. Se você quiser saber mais, acesse os vídeos aqui no canal que eu fiz sobre esse assunto e eles vão estar disponíveis aqui no canal. Se você tiver inchaço, dor crescente ali na panturrilha é importante, e ela fica dura também, é importante você procurar um médico porque apesar de poder ser o cisto poplítio, até o cisto poplítio roto ela pode ser também trombose e aí o seu médico precisa descartar esse problema então não deixa pra depois, vai lá no hospital pra fazer todos os exames você vai conversar com o seu médico e ele vai fazer um exame ali no seu joelho um exame físico detalhado, né? Do joelho afetado, sempre comparando com outro, que tá normal e aí durante o exame ele vai procurar se tem algum inchaço se tem instabilidade na articulação, né? Se existe algum clique ou estalido quando você dobra o seu joelho se ele tá rígido, se a amplitude de movimento que é a capacidade que você tem de dobrar o joelho ela tá normal ou tá limitada, né? e ele vai palpar ali também a parte de trás do joelho onde normalmente o cisto tá localizado muitas vezes um cisto pode se tornar firme, né? quando o joelho estiver totalmente esticado e macio quando você dobrar um pouquinho ou totalmente dobrado isso é um bom sinal mas se você tiver um cisto, uma bola rígida no joelho é importante procurar um médico também ter alguns outros diagnósticos que podem ser além do cisto sinovial e alguns exames de imagens podem ser solicitados para ajudar a confirmar o diagnóstico e fornecer mais informações sobre essa condição um deles é o raio-x, né? o raio-x ele fornece imagem das estruturas ósseas, né? então a gente não vê o cisto mas ele é importante porque a gente precisa ver se tem algum estreitamento ali do espaço articular que a gente chama de artrose, né? e outros sinais ali de artrite que podem acontecer na sua articulação e pode explicar o seu cisto de Baker como eu já te expliquei outra modalidade é o ultrassom ele pode ajudar o seu médico a ver esse cisto de Baker atrás do joelho com mais detalhes e determinar se ele é sólido ou se ele é líquido pra gente ter um diagnóstico diferencial e ver outras causas de cisto e também o exame de ressonância nuclear magnética pode também produzir imagens claras ali dos tecidos moles do corpo e o seu médico pode solicitar uma ressonância pra saber mais sobre o seu cisto e procurar também outras lesões dentro do seu joelho como uma ruptura de menisco uma ruptura ligamentar e outras causas ali que podem estar causando esse cisto de Baker e afinal, você já descobriu a causa, né? e já fez o diagnóstico e qual é o tratamento pro seu cisto de Baker? bom, normalmente existem duas opções de tratamento o tratamento cirúrgico e o tratamento não cirúrgico por sorte, a maioria dos cistos de Baker eles desaparecem por conta própria, tá? pra cistos que não desaparecem o tratamento inicial é sempre de natureza não cirúrgica a não ser que tenha uma outra lesão que exige a cirurgia e aí, esse tratamento não cirúrgico ele pode incluir um ou mais das seguintes coisas que eu vou te falar a primeira é a observação o seu médico pode recomendar simplesmente observar o cisto ao longo do tempo pra ver se ele não tá crescendo se não tem sintomas dolorosos e aí, provavelmente, ele vai sumir outra coisa é a modificação da sua atividade então, diminuir sua atividade pra evitar atividades ali de alto impacto que irritam o joelho como corrida fazer esporte com salto, né? também no dia a dia aliviar algumas coisas que podem te ajudar e aliviar os seus sintomas outra modalidade de tratamento são os medicamentos anti-inflamatórios, né? como o ibuprofeno, naproxeno e outros, né? eles podem ajudar a reduzir a dor ali, o seu inchaço por um período de tempo mas não é pra você ficar tomando toda hora é injeção de corticoide também seu médico pode injetar um corticoide ali na sua articulação do joelho pra reduzir essa inflamação e aí esse cisto regredir talvez isso melhore outra modalidade é a aspiração, né? nesse procedimento seu médico vai te dar uma anestesia local vai colocar uma agulha e drenar esse cisto e o excesso de líquido ali, né? a aspiração é frequentemente realizada com um equipamento de ultrassom pra guiar a colocação da agulha, né? e ter certeza que ela tá no cisto entretanto, após a aspiração o cisto pode voltar, tá? e outra opção também é a fisioterapia o fortalecimento da sua musculatura em volta do joelho isso é muito importante porque muitas vezes é um enfraquecimento ali da estrutura muscular e se você ainda não começou a sua a gente tem uma equipe aqui no Canal das Fraturas no Centro Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia pra poder te ajudar já clica no botão que vai aparecer a sua tela se você ainda não marcou sua fisioterapia não conseguiu pra marcar e começar, tá? e se você precisar operar se eu precisar operar, doutor bom, o tratamento cirúrgico pro cisto de Baker ele raramente é necessário só pro cisto de Baker no entanto ele pode ser recomendado se você tiver dor, né? que não é aliviado com nenhum tipo de tratamento se o seu cisto retornar rapidamente após a aspiração ou se ele tiver muito grande ou ainda se você tiver um problema dentro do joelho que realmente necessite de cirurgia e normalmente esse tratamento ele é realizado por artroscopia que é a cirurgia por vídeo, né? nesse procedimento seu médico faz duas incisões pequenininhas sob anestesia coloca ali uma camerazinha as pinças ali pra poder fazer a sua cirurgia os instrumentos cirúrgicos ali pra poder tirar o seu cisto reparar o menisco suturar reconstruir o ligamento seja lá o que você precisar eu fiz um vídeo te explicando sobre artroscopia aqui no canal e você pode ver ele depois desse vídeo ele vai aparecer aqui em cima tá? a artroscopia ela é usada pra tratar condições de dentro do joelho né? como também lesões do menisco reconstruir ligamento né? e pode ser também pra reparar ali o seu cisto de Baker fazer com que ele não volte e como que é a recuperação é muito importante primeiro seguir as instruções do seu médico pra evitar seu cisto de Baker retorna então o movimento inicial se o seu cisto foi aspirado se você fez uma cirurgia de artroscopia provavelmente você já vai poder andar logo depois do procedimento tá? mas deve evitar lógico caminhar demais academia essas coisas durante a recuperação né? ficar muito tempo em pé também não é bom em alguma cirurgia se reconstruir o ligamento tudo a gente ou o menisco a gente evita que você pise logo em seguir o reforço também muscular o seu médico ele pode recomendar que você use uma joelheira várias semanas ali depois da cirurgia pra estabilizar o seu joelho fisioterapia também exercícios específicos podem te ajudar a melhorar a amplitude de movimento e a fortalecer os músculos ao redor do joelho se você ainda não começou a sua fisioterapia o seu médico já te passou como eu te falei a gente tem uma equipe aqui no canal pra poder te ajudar só clicar no botão aqui na tela ou então na descrição do vídeo e o tempo que leva pra se recuperar de uma cirurgia varia de paciente pra paciente dependendo da condição que você tem na articulação durante o procedimento mas a grande maioria dos pacientes pode esperar um retorno das suas atividades completas cerca de 4 a 6 semanas após a cirurgia para o Seuss de Baker quando envolve outras estruturas pode demorar um pouco mais e aí você gostou do vídeo se sim já deixa o seu like se inscreve no canal e se você tem dúvida em relação ao seu tratamento clica no botão também que vai aparecer aqui na tela e marca a sua consulta com a minha equipe com a equipe aqui do canal das fraturas e do centro brasileiro de ortopedia e traumatologia eu te desejo melhoras uma ótima recuperação e se você gostou desse vídeo também conhece alguém que possa gostar já compartilha esse vídeo com essa pessoa um abraço e até a próxima tchau